Nem tudo que cê vê não passa de uma mentira Foda-se eu vou falar, eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de uma mentira Foda-se eu vou falar, eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Toda essa covardia comigo, mulher que bom ajuda o que é preciso Tô trabalhando, sustento meu vício, deixo meu cavalo andar Não vou parar, vou prosperar, vou avançar Foi pra sempre continuar Olha o que eu me tornei, sem precisar de vocês A MED pede o saco, minha coroa é de E Tudo que eu quero eu tenho, mas é disso que eu preciso